O campo monsther conseguiu pegar quase Vai 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 Aqui avança em você, avança em você Pode ir Fuz, mete o louco, mete o louco Fuz Vai 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 Meteu o louco, isso não importa Tenta, tenta Tem um minhoca Tem um minhoca e um no pig vermelho Pig vermelho A gente não vai achar o drone nem ferrando Ta deitado Ta deitado, deitado, deitado no pig vermelho Deitado Deitado, levantou Nossa senhora vai tomar no... Que porra é essa? Vai se fuder me dar um beijo na boca Ah eu também fazia isso né Ah não faz Oh não quebra o bagulho do... Não sei Ah não Vem brinca comigo Estão protegidos Tem um drone, tem um drone Boa, boa, boa Monster Nice Tem tweet Drone da tweet Dona do seu tweet Linda Caralho Tem um inimigo Tiraram o choque Tiraram o choque Ah tá bom Tem uma pessoa viva Deu dano pra caramba na brava Voltou Ah o E sai embaixo Perfeito Perfeito Ele vai passar pela porta Tempo é nosso É nois Ótimo É... Guarda aí Ó, só eles embaixo tá Só eles embaixo? Só eles embaixo? Só eles embaixo, tá bom Vai subir escada branca Linda Obrigado O que essa tá... 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 Gelador Ai... Cabeça Quietão de vida Quietão de vida Quietão de vida Aonde? Ah mano... Eu não vi gás Mão minha Viajei Viajei Boa caralho Vou olhar a carne Ah... Ah... Me picou Tá... Tá... Já feita O dinheiro Eu tô... Eu tô olhando aqui, cara Aí Mano... Não dá pra você segurar os dois de ano Mano... Tem um clavo aqui embaixo Aqui Se ele... Se passar eu pego Eu tô olhando aqui Tranquilo Tá Não, tu sai Teto da academia Teto da academia Teto, teto 3x5, tio Só valorizar Só valorizar Só valorizar Ouviu? Tem um no teto Entrou bombe Entrou bombe Vão maluco Pulou... Pulou a escada Eu não sei onde tá a Twitch Ele entrou pela... Pela... Pela janela Pela janela Pela janela, é Meu Deus, Dudu Ah, pelo amor deus Já morreu Não entrega, guys A Twitch também tá, manster É, tá um cogitinho Caralho Ah, pô É o Terminator Da onde? Rato, rato, rato Tem dois... Olha esse drone que tá aí na naotação O... Dock da beliche Dá pra plantar, manster? Booster ali embaixo Ah, dock um de vida na beliche Onde? 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 Segurou Linda Pulsa lá embaixo Eu vi, eu não pulso Ele saiu de você, é só comer tempo Linda Olha que ele é burro, caralho Aquele é burro, caralho É uma torre menor, tá? O seu cara vai cair Uma torre menor, tá? Uma torre menor, tem medo do general, tem Mas se o gente mata, não tem cameraman não, mano Tem da rock, pô Ah, dormitório infantil, foi mal, foi mal Devei a causa Tu não entrarem Onde? 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 É isso, pai É esse na da cara Dentro do bomb já, dentro do bomb já Fing vermelho Cai no paredão, joga sens e acabou, fê A gente planta de boa Mano, trocha a escada, escada... Tem cara de pau. Ai ai, pulou, tem cara de pau. Linda. Ah, eu te come. Vou avançando com o drone. Peguei o frosh. Tô plantando, tô plantando. Ó, um batido, um frimbolinho, C4, C4, C4. O, o vigil tá de cada vira. O vigil tá lá no outro lado. O vigil tá com o dragão. Presta atenção, o vigil tá dragão. Em cima. Eu to meio de lado. Ah, dragão. Pegue planta, velho. Pior que dá. Tem um aqui na esquerda, tá? Vigil entrou do bomb. Vigil entrou o bomb. Vigil, o último tá aqui na esquerda. Só plantar, Femi. Eu planto, eu planto. Vigil Our lifestyle. Em cima, né? Cura, C4. Tem uma vez.